A gente gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. O Coisa Boa é a sua companhia nesse espaço feminino e no nosso tema família. Vai ser muito legal ficar pertinho com você para a gente papiar, curtir aqui um artesanato tudo de bom. Seja muito bem-vinda. Eu sou Marcia Costa e com a gente a Andréia Carvalho, artesã, que vai fazer hoje para a gente uma pasta porta-documentos. Olha, o Super Bruno já está preparadíssimo para fazer um take aí das peças da Andréia. Andréia, você trabalha com papel, com todo tipo de encadernamento, encadernação, enfim. Trabalho com encadernação e cartonagem, né? São peças feitas com papelão, a base de papelão roller. Com revestimento de tecido. Eu vou até pegar aqui para vocês, Casas, ver. Olha só essa maleta que as nossas convidadas ficaram apaixonadas. Mas eu já vou logo dizendo que eu também. Olha isso, Gostiga! A última, você vai, então... Nossa, tá bonita. Tá bonita, né? Muito bem feita e muito legal para você... Eu acho até que pode ser um item decorativo, né? Sim, a gente usa muito para decoração de festa ou de quarto, de ambiente. Toda forrada. Olha o acabamento, gente. O acabamento tá assim de primeira qualidade. Jordã, tá trazendo aqui essa... Essa é a Baby. A Baby. A gente usa muito perto de lembrancinha de festa. Letícia! Sua mala tá aqui, Letícia! A mala da Letícia. Ah, meu Deus. Daniela Zevenda, essa não é a mala da Letícia. Essa é a da Letícia, mas a grande filha temia. Eu tô com grande. Oh, gente, eu sabia que ia... Sabia que ia aproveitar. Sabia! Andréia, muito legal você estar aqui com a gente. Já, já eu volto aí com você. O super Bruno tá dando ali os takes pra você de casa estar conferindo e curtindo, porque já, já a Andréia vai estar ajudando a gente a curtir aí, a pensar na possibilidade dessa pasta, porta, documentos. Com a gente, as meninas lindas, maravilhosas. Mônica Abreu, nossa psicóloga. Ivânia Guatmozi, psicopedagoga. Quer dizer, meninas, hoje eu quero pensar com vocês e com o pessoal de casa sobre uma pauta dentro desse tema família, que é uma pauta muito legal e interessante. Mulheres que optaram. Elas fizeram aquela opção. Elas acham isso muito legal. Elas estão felizes com essa decisão de cuidar do lar e dos filhos. Legal, né? Muito bom. Mônica, obrigada por você estar aqui. Vânia, obrigada por você estar aqui. Sempre um prazer. Nossa. Essa decisão, muitas vezes, Mônica, ela é vista assim com uma certa... um olhar meio que... eu vou usar a palavra, mas talvez nem seja essa, não sei, mas um olhar meio que de demérito, né? Aquele olhar assim, como... como se esse lugar do cuidar da casa, essa opção e decisão de... quero ficar cuidando da minha casa, quero cuidar da minha casa, quero cuidar do meu marido, quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da administração da minha casa, é isso que eu quero fazer. Como que se esse lugar fosse um lugar... menor? Eu acho que às vezes o olhar é um pouco esse pra essa mulher, mas... ela que está decidida e convicta não pode ficar preocupada com isso. É por aí? É por aí, com certeza. Eu tive um tempo que eu trabalhei em escola e realmente você vê a mãe que se dedica aos filhos, que escolhe isso, as crianças têm um outro comportamento impressionante. porque você vê que ela está ali dedicada, ela está com um olhar de amor, de limite para o filho, de carinho, e que uma criança que às vezes não tem a mãe, ele falta algumas coisas, e aí tem outros probleminhas. Eu acho que a mulher que assume isso, porque de qualquer forma a mulher é o esteiro da casa, ela é aquele equilíbrio, de qualquer forma, trabalhando ou não, fora de casa, mas você escolher estar em casa, eu acho que é lindo, assim, se assumir, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, que eu acho que é o bem maior que uma pessoa pode ter. Essa opção, Vânia, ela é muito, assim, muitas vezes, ela não é tomada, porque essa mulher, ela até quer essa decisão, ela quer essa opção, ela gostaria disso, mas aí ela fica, mas eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou ser valorizada, eu não vou ser respeitada, ninguém vai achar, vão achar que eu não estou fazendo nada. Não, é muito bacana, né, quando a mulher decide, por uma sensibilidade íntima, interior dela, né, quando ela não está sendo influenciada pelo marido, porque às vezes o marido, ah, não, é melhor que tu fique em casa, então ela acha que ela está sendo decidida em tomar essa, quer dizer, em fazer essa escolha, obrigada, né, mas a verdade, ela foi induzida um pouco, então às vezes, depois dessa decisão, ela se depara por uns momentos, de, não vou dizer depressão logo, mas de, poxa, indecisão, por que que eu fui fazer isso, eu gostaria de retomar, e é importante, assim, que ela se sinta à vontade para retomar, né, e eu acho fantástico a mulher que toma essa decisão, eu acho que ela é corajosa, eu acho que ela está enfrentando realmente como foi falado, né, essa questão. É porque essa opção que de repente ela pode ter tido de, não, eu quero trabalhar fora, eu quero ter uma carreira, eu quero, enfim, essa decisão, ela precisa de coragem, mas a decisão de, eu quero ficar em casa, eu faço a opção de ficar em casa, porque eu quero, porque eu sou feliz optando por isso, eu sou feliz optando por esse lugar, de esposa, de mãe, de administradora da minha casa, eu sou feliz ocupando, é também um lugar que precisa de coragem para a sua casa. Com certeza. Os dois, né? E ela está trabalhando, né, Mônica? Com certeza. É um trabalho tão digno quanto qualquer outro, né, porque ela está lidando com aquilo que há de mais precioso, que é o teu lar, que é a tua família. É, é uma coisa muito natural lá fora, né? Na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, as mulheres, elas cuidam da casa. É. Elas cuidam das crianças, levam para a escola, pegam, não tem terceiras pessoas para fazer isso, elas têm que dar conta disso. E elas são honradas por isso. É. Valorizadas. Eu acho que o que acontece muito, às vezes, a mulher brasileira, ela fica muito em casa, e ela esquece dela, esse lugar de mulher é que não pode ser esquecido. Ela se abandonar, deixar de cuidar dela, deixar de se amar, de fazer coisas que ela gosta, porque está em casa sendo sugada. Então, acho que é meio que ela observar o andar das coisas, o ritmo que ela está levando. A forma como ela está sendo. E aí que fica perigoso. Ou seja, ela tem que ser feliz em casa, se ela é a opção dela, ela tem que ser feliz no trabalho, mas ela não pode esquecer dela. Porque ela é mulher, não é? Mãe. Ela é uma mulher em primeiro lugar. Primeiro lugar. Ela é uma pessoa. Exatamente. Aí sim, aí ela é esposa, mãe. Isso. E daí por diante tem esses papéis. Você está percebendo como é legal a gente pensar sobre isso com você? A ideia aqui não é desvalorizar quem decidiu trabalhar fora, e nem dizer que esse não é o lugar que é apropriado para você, até porque nós não estamos nem em nenhum momento aqui com a arrogância de dizer para você o que você tem que fazer. É. Aqui a nossa ideia é assim, pensar sobre aquelas mulheres que optaram, que fizeram a sua opção. Sou feliz e opto, decido cuidar da minha casa. A gente quer valorizar essas mulheres, a gente quer aqui honrá-las, sabe? É estar aqui com elas e prestigiando e dizendo a gente entende a tua escolha. E a gente quer pensar isso com você, dialogar sobre isso. Nem tirando o lugar de uma e de outra, desvalorizando um papel e outro, não é nada disso. A ideia aqui é pensar mesmo, nesse lugar de opção que você fez. Bom, no programa de hoje a gente quer continuar orando com você, e eu tenho aqui alguns pedidos de oração que a gente começou essa semana a fazer aqui um movimento de orar com você e por você. Orar com você porque você tem uma oração tão poderosa e ouvida por Deus, tanto quanto qualquer um de nós aqui. Nós somos ouvidos, você também. Então a gente ora com você e por você. A nossa oração não é melhor, ela não é mais ouvida, não é nada disso. Sua oração também é ouvida. Mas a gente precisa estar junto nisso. E aí a gente está lado a lado contigo, ok? Aqui eu não vou citar os nomes, porque a sua fé não está baseada nisso, em o seu nome ser citado ou não. A sua fé está na certeza de que você tem um Deus que sabe todas as coisas. Então, eu quero pensar com você no texto de Jesus, quando lá no início da semana a gente pensou no texto de João. E ali Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a tua direção. Eu sou a tua direção. Eu sou o único caminho. Não existe, às vezes a gente vai de um lado, vai para o outro, mas a única direção é Jesus. Eu sou a verdade. A verdade sobre Deus, ela está em Jesus. As pessoas inventam tantas coisas sobre Deus, porque não se aproximam da palavra revelada de Deus para conhecer o próprio Deus. Aí supõem, tiram suposições, falam do que acham. E muitas vezes as outras pessoas, para manipular você, contam com que você não saiba nada sobre Deus. Para que o que elas estão dizendo de equivocado sobre Deus prevaleça. Jesus é a verdade sobre Deus. Então, ao invés de escutar qualquer coisa, vá à palavra dEle e entenda quem meu Deus é. Está na palavra de Deus quem Deus é. Ele não é, Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Ele é a sua cura. E essa é a verdade sobre Deus. Jesus falou também que Ele é a vida. E quando Jesus está colocando esse lugar, como eu sou a sua vida, Ele está dizendo assim, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o suficiente para você. É tão legal quando a gente para para pensar que às vezes a gente tira o foco de coisas importantes e começa a ficar concentrada em coisas inúteis e perdendo tempo, se desgastando. É tão legal quando a gente acorda para ver que, peraí, Jesus é a minha vida. E essa vida é a vida que eu quero, porque a vida é eterna. Ela não é só essa vida passageira, de uma beleza estética, de superficialidades. Ela é a vida que vai ser eterna, que vai ser para sempre. E quando a gente coloca os nossos olhos focados nisso, quando Jesus disse, eu sou a vida, a gente começa a parar de ficar fixado em bobagem. É, a gente para de ficar dando valor à coisa que não tem a menor importância. Aquele título, aquele lugar, aquele papel, aquela importância, aquele aplauso. Não, isso tudo... Você não ficou chateado com aquela situação? Falando, não. Ué, você liberou fácil o perdão? Foi. Por quê? Porque eu estou focado na minha vida, que é Jesus, que é a vida eterna, que isso aqui tudo vai passar. Aí você é mais suave. Aí você é mais tranquila, você é mais leve, porque você sabe que o que importa mesmo é perdoar logo, é amar, é viver aqui nessa terra com esse foco, ó. Jesus é a minha vida eterna. Essa é a vida suficiente, porque tudo se desgasta, tudo perde seu valor, tudo envelhece. A gente já nasce envelhecendo, mas a vida aqui é para sempre, é Jesus. Por isso é que a gente vai orar esse texto, Nele estava a vida, e essa é a luz, é a luz, é a direção que você precisa, é o foco que você precisa ter. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque cremos que em ti há o nosso foco. Tu és a vida que realmente importa. Sabe, Jesus, a vida de descanso, a vida curada, a vida restaurada. Senhor, nós não queremos ficar perdendo nosso tempo, nossas energias, nossas forças, em coisas que não merecem a nossa atenção, que não merecem a nossa concentração, que não merecem nenhum tipo de investimento de energia. Nós queremos colocar o nosso olhar em ti, que é a nossa vida. Sabe, Deus, às vezes a gente amanhece e começa a brigar com um, começa a brigar com o outro, começa a perder força aqui, força ali, começa a se desgastar lá e aqui, e achando que tudo isso faz diferença, que entrar numa guerra com alguém vai fazer a diferença, vai adiantar alguma coisa. Às vezes a gente amanhece tão ansioso, Senhor, e acha que a ansiedade vai levar a gente para algum lugar, não leva a gente para lugar nenhum, Senhor. E nós temos agora tido essa revelação através da Tua Palavra, quando Tu nos aponta que Tu és a única coisa que importa, Tu és a nossa vida, a vida que é luz, que é clareza, que nos faz ficar focados no que realmente importa. Senhor, hoje que seja um dia, Senhor, em que nós possamos estar meditando nisso, crescendo nessa revelação, e nos desgrudando de tudo que é inútil, e nos desapegando de tudo que não serve mais. E que hoje seja um dia de mais perdão, de mais amor, de mais acolhimento, porque é disso tudo que somos supridos por Ti. E é isso que importa na nossa vida eterna, Senhor. Que hoje seja esse dia, dessa libertação, um dia mais suave, mais leve, no nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes a gente quer tanto a nossa cura, né? A cura física, a cura de uma doença, de uma enfermidade, e às vezes a gente deixa de perceber que ela começa assim. ela começa entendendo e tendo esse conhecimento de que perdoando mais, amando mais, a gente vive a origem da nossa verdadeira cura. aí quando, de repente, quando a gente acorda, o nosso corpo está curado. Por quê? Porque o teu Espírito trouxe um entendimento para as tuas emoções, para a tua mente, para os teus pensamentos, que gerou ao teu corpo a cura física que você tanto queria. a gente pensa às vezes que a cura só é na carne, né? Mas ela tem um desdobramento, uma origem lá dentro no nosso coração. Foca na vida eterna, foca na vida que realmente vai fazer a diferença, que vai durar para sempre. A gente volta já, depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.